Giro Esportivo Tô de volta aqui na Tupi e o Segue o Giro Você sabe, o Giro Esportivo também na internet No site da Tupi, tupi.fm, no Facebook e no Youtube Vale a pena ficar com a gente E para a minha alegria, hoje, Wellington Campos Tá comigo no Segue o Giro E Marcos Coelho, que já é figurinha carimbada E o assunto de hoje, como eu prometi É com relação à torcida do Flamengo O Flamengo, mais do que nunca, está na moda E nós já falamos isso no Giro Esportivo E dentro da nossa programação A cada cinco brasileiros, um torce pelo Flamengo É isso mesmo, Wellington? É, a maior torcida do Brasil é a do Flamengo, né? É interessante esta pesquisa apresentada pelo Datafolha Porque a maioria dos clubes não concordam Dizendo que tiveram as suas torcidas encolhidas O Vasco é um que não concorda O Galo Mineiro não concorda E tem mais gente reclamando por aí É impressionante A torcida do Flamengo só cresce No Rio e também em São Paulo Não é isso, Marcos Coelho? É verdade, o Wagner, amigos ligados no Segue o Giro Eu diria até que nesse momento A torcida do Flamengo em São Paulo Ela está num nível similar à do Santos na capital O Santos é um time, claro, da cidade de Santos Tem uma grande torcida também na capital Mas a do Flamengo já está num nível semelhante Eu diria que se tivesse um jogo Num estádio fazendo meio a meio A torcida do Flamengo compareceria em número parecido Pelo menos é o que mostram as torcidas E também são esses os relatos De quem mora em São Paulo E isso acaba incomodando nossos vizinhos Porque aqui no Rio de Janeiro Não temos, por exemplo, tantos corintianos Quanto rubro-negros em São Paulo É, porque é diferente, né? O Rio de Janeiro recebe todo mundo Mas São Paulo é uma capital do Brasil Por isso tem muito nordestino E outras pessoas de vários estados Torcendo pelo Mengão, né, Wellington? E o dinheiro mora lá, né? O dinheiro do Brasil está em São Paulo Olha, Wagner, é interessante porque Corinthians, Palmeiras e São Paulo Não necessariamente nesta ordem E a quarta maior torcida É a do Flamengo em São Paulo Recentemente fizemos um Fla-Flur no Pacaembu E lotou o estádio do Pacaembu Com os torcedores do Flamengo E também com os tricolores Hoje o Flamengo é um fenômeno Agora, olha como que esse negócio pesquisa, né? Porque em 2010, após o Flamengo Ter conquistado o Brasileirão Com o Adriano, com o Pet Quem mais? O Emerson Sheik Aquela coisa toda Soltou uma pesquisa E a torcida do Flamengo Tinha encolhido E a do Corinthians Tinha crescido, Wagner Que coisa, hein? É raro nas contas Agora, rapidinho aqui Esse time de 2009 Era melhor ou pior do que o atual? O time de 2009 Ele era mais cascudo Sabia lidar com jogos grandes Jogadores mais experientes Mas bola no pé O de hoje tem mais Um ou outro de 2009 Teria a vaga ali O Pet O Adriano O Léo Moura Que tava no auge O próprio Bruno Mas de um modo geral O time de 2019 é superior Agora, Wellington Vamos lá Não, não, não O Marco Ele não falou Igual o ouvinte da Rádio Tupi Amigo, esse time do Flamengo Agora é muito melhor Do que o time de 2009 Só que aquele já ganhou o campeonato É, esse é o detalhe Tem que vencer Imagine só o Flamengo Campeão da Libertadores O número dessa torcida Vai aumentar, né Wellington? Com certeza A gente tem visto Esses números No sócio torcedor do Flamengo Que já se aproxima De 150 mil sócios Em todo o país E no mundo também E a gente tá falando aqui Esse número já deve ter aumentado Ah é Enquanto a gente vai falando Esse número vai aumentando Inclusive o Flamengo Vem passando por um impasse A gente vem conversando isso Ao longo de toda a programação Por causa da venda de ingressos Pro jogo com o Grêmio Tem mais sócio torcedor Que ingresso disponível Tem modalidade do programa Que não recebeu A possibilidade De comprar os ingressos Então tudo isso É fruto de ter uma torcida grande Agora eu vi uma montagem Na internet Que ninguém reclamava Que faltava ingresso Na época que o Flamengo Tinha Walter Mioca Jailton E toda aquela galera Você lembra desses caras aí, Wellington? Era a República do Pão de Queijo Que o amigo Limprango Trouxe lá do Ipatinga Pro Mengão E não deu Não rodou, né? Não rodou, não Ficou na beira do caos Agora, Marcelo Hoje não é a Suelen Que tá filmando a gente É o Marcelo Você é Flamengo, Marcelo? É, Rafael Deve ser vascaíno Pelo jeito aí Ele balançou muito Incisivo ali Pelo jeito Ele é torcedor do Vasco Tem muito anti-rubro negro, né? Ah, sim É quase tão grande Quanto a torcida do Flamengo Ou seja, cada um Em cinco Cada um é rubro negro Ou seja, quatro são anti-flamengo Quatro são anti-flamengo Puxados pelos vascaínos Pelos botafoguenses Pelos tricolores também É Independentemente de qualquer coisa O Flamengo é o time da moda E a gente torce aí Para o Flamengo brilhar Na Libertadores da América E no Campeonato Brasileiro Já, já A qualquer momento A gente volta Com muito mais Só pra você